Então será assim, olha o que maravilha, olha o que maravilha que você volta, olha o que maravilha que você volta. Para levar para a feira, esse daqui, couve, vou levar rúcula, coentuzinho em folha e algumas abóbora. As hortinhas estão em falta de alface e algumas coisas, faz parte, para quem não planta, isso provavelmente vive disso, que planta aos poucos como eu, acaba faltando às vezes, a gente planta, mas tem os prejuízos, tem as consequências, e aí faltou a alface que é o mais principal para mim aqui, o mais vendável, é que eu consigo tirar uma rendinha mais extra, mas faz parte. Então eu quero compartilhar com vocês essa colheita maravilhosa que íamos fazer aqui, e aliás, também um pouquinho de beterraba, né, que vamos escolher também para levar para a feira amanhã. Quem não pode deixar o ponto, né, sem levar uma coisinha para os clientes, né, ficar fidelizado. Quem sabe, mexe com isso, sabe, né. Para quem não sabe, né, eu trabalho em fazenda e mexo nas hortinhas, né, aos fins de semana e à tardezinha, né, depois do horário de trabalho. E quem molha para mim é minha esposa, as demais funções de arrancar mato, né, boa parte do serviço quem faz é ela. Isso aqui é uma renda, isso aqui eu utilizo, né, para minha família, para comprar um pão, um arroz ou algo do tipo, né, para a gente aí. Se você gosta, tipo conteúdo, gosta de ver hortaliças orgânicas, né, faço convite a você a se inscrever no nosso canal e deixar o like para fortalecer o nosso trabalho. Então vamos de vídeo, vamos lá, é agora. Tem aqui, mas essa aqui será mais aqui uns 15 dias, 20 dias ainda para dar ponto, que é essa alface aqui, né. Já plantei mais alguma ali, mas o grande problema que eu não tive alface agora para lá para a feira essa semana foi os passarinhos, né, que me deram prejuízo aqui, acabaram com a minha alface, que eu tinha mudado, né, e aí perdi toda a minha colheita, mas faz parte, né. Então vou levar um pouquinho ali de beterraba que está aqui, ó. Eu vou até arrancar logo com vocês as beterrabas, né. Não vou levar muito também não, porque eu gosto bastante de me alimentar e eu plantei pouco, né. Eu vou levar só algumas mesmo, para fazer um dinheirinho, né. E também dar espaço para crescer as cenouras. Eu vou escolher aqui algumas raliadas, como essa aqui, ó. Ó, coisa linda. Exemplo será essa daqui que eu vou levar. Vamos aí, vamos raliando, né. Ó, porque a beterraba é o seguinte, minha família. É, o pessoal aqui na minha região, eles não gostam de beterrabas muito grande. Muito grande, grande. Essa aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Essa aqui pode ser, ó. Olha o que aconteceu. As partes, né. O pessoal aqui gosta de beterraba padrão, né. Não gosta, é muito grande, é muito pequena. Para a gente não, para a gente crescer, para ganhar de quilo, né. Meio quilo, um quilo. Então esse tamanho aqui, ó, já é o ponto de venda, né. Aqui mesmo, essa aqui, ó, que é o tamanho dessa aqui, ó. Essa aqui, o pessoal já não gosta tanto. Diz que perde o doce, né. Eu, particularmente, não vejo isso, né. Mas, é o cliente, né. Ó, que coisa linda. É o cliente que manda, né. Então, o que a gente falou, tá falado. Ó. E aí, eu fiz um plantio aqui, é, no caso, secundizado, né. Tanto, tanto beterraba como cenoura. Agora, eu tô arrancando a cenoura, vai ficar as beterraba. Aliás, tô arrancando as beterraba. E vou ficar as cenouras, né. Para mim, tá colhendo depois. É uma maneira de aproveitar o canteiro em 100%, né. Essa aqui tá boa para deixar depois. Ó, que boa coisa linda aqui, ó. Eu tenho que arrancar com cuidado para não vir as cenouras, né. Ali tem mais algumas. Aqui tá com... Eu tô arrancando mais aquelas que espero tá de dois, né. Exemplo aqui, tá vendo? Aqui tem um ali, uma cara. Eu vou arrancar essa aqui. E eu vou arrancar essa daqui, ó. Entendeu? Aqui tá bom demais. Aqui já tem duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Bota dez. Aqui tem dez aqui, ó. Essas dez aqui eu vou dividir em cada pacote três, né. E vou vender a dois reais cada pacotinho. Três... No caso de três beterrabos, como é isso aqui, ó. Aqui o quilo da minha região tá seis, sete reais. Então eu vou vender abaixo do quilo, mas... Mas beterraba aqui vai dar tribo de encargar a meio quilo. Aliás, isso aqui não conta não, ó. Então eu tenho que arrancar. Eu tenho que arrancar pelo menos para dar três pacotes. De novo tá bom, né. Para três pacotes, dá três para cada pacote. Então vai ficar assim, ó. Três... E três aqui. Aí eu escolho as maiorzinhas para deixar um pacotinho... Bonitinho, né. E aqui agora vamos levar para lá. Para tirar as folhas para as galinhas. E... Também é... Lavar, né. Aqui eu mudei uma fase a semana. Só que acho que demora de dar para o ponto ainda. E tô com o caso de cemeteiro para plantar. Aí, ó. Que maravilha. O coisinho celeste aqui que eu vou levar, ó. Esse é o coisinho que eu vou levar. Ele não tá não, tá no ponto ainda. Mas como não tem muita oferta para levar. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrancar uma rua sim e uma rua não. Por quê, Diego? Ó. Como ele não tá no ponto ainda. Ele tá crescendo muito bem. Tá super folhoso. Eu vou arrancar uma rua como essa aqui, ó. Aí vai ficar o espaço para ele crescer ainda mais. Engroçar os pés. E as folhas ter espaçam para não queimar. Não ficar aqui no boleiro. Tá indo? Porque eu plantei um pouquinho junto. Não tem espaço para ele crescer mais para os lados. Então será basicamente isso aqui, ó. Eu vou arrancar. Exemplo. Essa rua aqui, ó. Ó, vou arrancar essa rua. Vou arrancar com cuidadozinho, mas para não machucar o coentro. Agora tá bonito, viu? Ó, coisa linda. Tá bem... Os pés não estão tão grossos, porque tem bastante coentro, né? Mas tá bem bonitinho, bem sadio. Eu tirei o sombicho aqui essa semana. Então o bichinho tá tomando solzinho agora. Ficou lindo, lindo, né? Um espeta branquinho, branquinho. Então será assim, ó. Ó, pra você ver que maravilha, ó. Uma rua só, hein? Já levei essa rua aqui, ó. Basicamente é isso que eu vou fazer, ó. Então aqui agora, ó. Deixei a primeira rua. Arranquei a segunda. Vai ficar a terceira e arranco a quarta. Esse espaço todo aqui agora vai servir para mim fazer outra adubação. Que já tem uma adubação aqui. Eu vou dar uma fofada na terra do baile com a do borgânico. E aqui vai servir para ele crescer mais para o lado, né? Ele abrir as folhas dele. Então vai entrar mais ar, né? Ele vai ficar um coentro sufocado. E até nessa, que na próxima feira, que vai ser daqui sete dias, né? Ele aposta estar bem bonito no ponto de estar fazendo a venda, né? Então aqui eu vou fazer agora a colheita em todo ele aqui. E vou mostrar a vocês aqui agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa daqui é a rúcula. Será o mesmo procedimento, né? Ela está novinha ainda, mas eu vou ralear ela. Para que a próxima feira ela vai estar bem mais bonita e mais grossa. Bem vendada aqui. O pessoal gosta bastante. Então eu vou arrancar a venda aqui agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui já temos um pouco de rúcula. As bezerrabas. Ali tem um coentrozinho. Um folha. Eu vou levar também um pouquinho de cebolinha. Está aqui lá de baixo ali, ó. Colocar no coentro. E agora será o couve. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.